Pois é, Silvia, esse caso começou com a denúncia dessa moto que estaria cometendo diversos crimes ali na região e logo em seguida o pessoal do 42º, o pessoal do Tático, acabou encontrando não somente a moto, como também um veículo. Mas quem vai trazer mais detalhes pra gente é o aspirante Cunha, que tá com a equipe aqui do Tático do 42º. Essa moto inicialmente seria ali o alvo de vocês, mas vocês acabaram também encontrando outro carro, que é esse carro que aparece no vídeo. Boa noite, meu irmão. Boa noite. Boa noite, Silvia. Boa noite a todos que nos assistem. Exatamente. Nós recebemos a informação de que essa motocicleta que estava sendo utilizada para cometer diversos furtos e roubos ali na região oeste de Goiânia estaria ali nas proximidades do hipódromo da Lagoinha. Diante disso, nós deslocamos uma equipe do Tático do 42º Batalhão até o local. Chegando lá no local, a equipe, além de encontrar essa motocicleta, encontrou também um veículo, um Fiat Uno. Veículo esse que havia sido roubado, furtado de uma senhora, antes de ontem. A equipe, então, lá no local, além de recuperar essa... fazer a apreensão dessa motocicleta e fazer a recuperação desse veículo, apreendeu dois indivíduos. Um indivíduo aí que estava de posse dessa motocicleta já tinha passado já pelo artigo 155, que é furto. E o indivíduo que estava de posse desse veículo já tinha passado já por tráfico de drogas, roubo e receptação. A gente está vendo o veículo, você que está em casa, esse Fiat Uno, que aparece aí no vídeo, foi o Fiat, o carro encontrado. E nessa região ali do hipódromo, né, aspirante, é uma região que geralmente é utilizada próximo desse local para venda de veículo, gambira, por ali assim. Exatamente. É uma região ali onde, ali próximo, tem um local para fazer emplacamento de veículos. E esses indivíduos aí se utilizam desses locais aí, às vezes para esconder, para deixar esfriar os veículos, e às vezes para fazer gambira mesmo. A gente não tem certeza, mas esse indivíduo que estava com esse veículo, segundo ele, ele não foi o autor do furto. Ele havia adquirido aquele veículo. Tá aí, é aquela história, Silvio. Vira e mexe, os meninos do 42º, o pessoal do Tático, está conosco aqui no Cidade Alerta, trazendo essa resposta para a população. E aí o cara pega, ele faz ali, comete o crime, leva esse veículo para esfriar, o esfriar é deixar o carro lá paradinho. Se ninguém reclamar, eles acabam dando uma direção para esse veículo, para o desmonte ou até mesmo para a venda. Mas bateu na mão da polícia, é certeza que vai para a cadeia e foi o que aconteceu com esses dois, Silvio.